Cinco coisas que deveriam ter acontecido no Coringa 1 Com licença, poderia me passar um papel higiênico? Acabou aqui 2 Ei, 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 por que você tá rindo? Cala essa boca! Desculpa, eu tenho uma doença rara. Quando eu vejo uma pessoa muito feia, não consigo parar de rir Ué, mas cadê essa pessoa feia? 3 Agora é com vocês, Coringa! Esse é o melhor Coringa, e quem duvidar, tá errado! 4 5 Você quer ajuda pra sair? Sim, por favor! Olá, internet! Você quer ver o vídeo 5 desculpas pra quando você brochar? Ai, desculpa, amor. Eu não deveria ter comido tanto, por isso que eu não consegui Acontece, né? O que você comeu? Pizza? Churrasco? A sua mãe Esse vídeo e vários outros vídeos estão disponíveis no Sparkle, o aplicativo Sparkle Você clica aqui agora na descrição do vídeo e baixa E você vai ter acesso a vários vídeos exclusivos do 5 Alguma Coisa Que só estão nesse aplicativo Vai, baixa agora, Sparkle E entra lá na comunidade do 5 Alguma Coisa Que a gente tá postando vídeo exclusivo, direto pra vocês Obrigado! De nada!